Quem dorme à noite comigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E cedo porque me embala E cedo porque me embala Não vai e vem de solidão É com silêncio que fala É com silêncio que fala Com voz de móvel que estala E nos perturba a razão 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 Gritar quem pode salvar-me Gritar quem pode salvar-me Do que está dentro de mim Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me Mas eu sei que é lá de esperar-me Ao pé da ponte do fim O pé da ponte do fim O pé da ponte do fim Iolanda Soares Iolanda Soares O pé da ponte do fim